Olá, estamos aqui na vitrine tecnológica localizada no parque Wandeci Rack, em Jiparaná, estado de Rondônia, onde a empresa Florazetec, em parceria com a Matsuda, desenvolveu o sistema de integração IPF, ou seja, integração pastagem e floresta. Ao meu lado aqui, o técnico da Matsuda, o engenheiro agrônomo Matheus Daré, irá explanar a todos quais foram as metodologias adotadas aqui na introdução da gramínea e toda a vantagem dessa gramínea no sistema de integração. Matheus. Boa tarde a todos. Como o senhor disse, meu nome é Matheus Daré, trabalho no departamento técnico da Matsuda. Escolhemos essa variedade para utilizar aqui no sistema do LP, porque é uma variedade muito produtiva. O capim MG12 Paredão é um pânico máximo, chega a produzir até 35 toneladas de matéria seca, dentro de um hectare ano. É um capim que produz até 16% de proteína, tem uma rebrota muito rápida, geralmente em áreas a pasta a gente trabalha com 14 a 18 dias de descanso apenas. É um capim que o estabelecimento é muito rápido, aqui como vocês podem ver, foi semeado dia 20 do 3, está com 14 e dia 2, eles apresentam em torno de 25 centímetros de altura. É um capim resistente a inseto, ataque de inseto, uma cigarrinha das pastagens, inclusive a marranarva, que é uma cigarrinha da cana que prejudica bastante área de pasto dentro do nosso estado e na região como um todo. Esse capim, por ser um pânico, a produção é bem elevada, comparado a outras cultivares que estão muito utilizadas também, como a russiense, uma decúmbens, até mesmo uma MG3 Brauna que temos aqui do lado. Como vocês podem observar, essa variedade de capim desde nova já apresenta jorçal na base, que está aí no vídeo. Esse jorçal ele ajuda a inibir o ataque de inseto. Essa planta aí tem apenas 14 dias de plantado, o crescimento é ereto, característica de todos os pânicos. E outra característica é a alta produtividade. Vocês podem ver aí, com apenas 14 dias de plantado, já está aí com quase 30 centímetros de dorsel. Com aproximadamente 60 dias, já dará o ponto de fazer o primeiro pastejo. Neste modelo aqui, de integração, foram adotados dois modelos de planta. O primeiro modelo, com uma linha só. O espaçamento, na linha da planta, 3 metros. E no rank, 20 metros. O segundo modelo, é este, com duas linhas. Seguindo, o mesmo espaçamento, com uma linha só. De uma planta, a outra, 3 metros. E na linha da planta aqui, apenas 1 metro. Você vê como é o desenvolvimento. Agora nós vamos fazer o ferimento, de uma planta, com duas linhas, e outra planta, com uma linha só. Para ver, que quase não tem diferença, no desenvolvimento. Vamos fazer, a circunferência, né? A altura do peito. Vamos tirar o dapde dessa aqui, com uma linha só. Olha aí. 85 centímetros. Ok? Com uma linha. Agora, iremos fazer o ferimento, de uma planta, com duas linhas. Para ver. Olha aí. 85 centímetros. Só para ter ideia. A vantagem daqui, é que nós ganhamos mais número de planta, por hectare. Em média, 256 plantas por hectare. E teremos o maior rendimento. E o objetivo aqui, nesse sistema de duas linhas, é produzir, 300 metros cúbicos, de madeira. A função do uso aqui, é para serraria. Ou seja, abate com 12 anos. Iremos ter aí, uma rentabilidade, só com a madeira, de 5 mil reais ano. Sem contar, o aumento da produtividade, na carne, ou no leite. Uma pecuária, perfeita, a pasto, produz em média, em nossa região, 7 arroba hectare ano. Você adotando esse sistema, a partir do terceiro ano, você pula para 7 a 14 arroba ano.